Música Esse é um evento de extrema importância na atualidade, que ele agrega três eixos muito importantes para o setor produtivo. O agro é a base, o setor de bioenergia. A gente vem também com a pegada da bioeconomia. Dentro dessa bioeconomia tem a sustentabilidade, tanto nas vertentes de emissão de gases de efeito estufa, na sustentabilidade do solo, da água e da paisagem, e também vem com a bioeconomia. Música Mas o Brasil hoje produz uma altíssima tecnologia e preserva. E a primeira preservação que nós temos que saber, que nós temos que fazer, que nós temos que praticar, é a preservação sustentável economicamente. Porque sem a economia, sem o recurso, como é que se preserva? Não há como se preservar. Então nós estamos preservando, estamos produzindo e estamos nos desenvolvendo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo